Coração bate forte quando explode de emoção Me faz sonhar, me faz amar Coração bate forte quando explode de emoção Me faz sonhar, me faz amar Coração bate forte quando explode de emoção Me faz sonhar, me faz amar Coração bate forte quando explode de emoção Me faz sonhar, me faz amar Coração bate forte quando explode de emoção